O que é? A gente ultrapassou o número de mortos da China, o Brasil não vai. Lamento, quer que faça o que? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Podemos entrar numa neurose, como se fosse o fim do mundo. Outros vírus muito mais perigosos, letais, como isso, aconteceu no passado e não tivemos esse problema, essa crise toda. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me interrubar, não, tá ok? No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Vão morrer gente? Vai morrer gente. Como tem morrido algumas pessoas. Teremos uma crise maior? Poderemos ter. Tem vacina? Não. Tem remédio? Comprovadamente ainda não. Agora, nós temos um outro problema. Desemprego. É que eu tenho dito desde o começo, desde há 40 dias. Temos dois problemas pela frente. Lá atrás eu dizia, o vírus e o desemprego. 40 dias depois, parece que está começando a ir embora a questão do vírus. Tem mais de 300 mortes. Quantas mortes, senhor? Ah, cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Não, não sou coveiro. E daí? Eu não vai. Lamento. O que é que faz o quê? O que é?